Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui e três notícias boas pra vocês hoje. A primeira é que a portaria 46, 60 e 61 foi revogada, ainda bem, Bolsonaro chegou lá e botou a pressão no exército, falou que ia pra revogar, mandou revogar e revogou. A segunda notícia boa, como vocês viram aí no título, nova fábrica de munições no Brasil. Não é a HUAG, que já tinha anunciado que viria pra cá, ela desistiu, então não é fábrica estrangeira, ela é nacional, ela é brasileira, o pessoal está investindo milhões ali pra montar uma mega fábrica, ela já está autorizada, que é o mais difícil, ela está autorizada, então como ela já foi autorizada, já estão erguendo essa indústria. Ela se chama Imbramun, Indústria Brasileira de Munições. Já tem até o site, eles lançaram recentemente o site deles, eu vou deixar aí pra vocês na descrição e nos comentários pra vocês entrarem lá. Não tem muita notícia ainda medida de como será, se sabe que vai fazer os calibres mais básicos, os primeiros 22, 12, 9mm, .40, o 45, 556, 308, serão os próximos a entrarem, ainda não há data definida de quando entrará em funcionamento, eu creio que lá pro ano que vem, em 2021, né? Mas sabe-se que eles vão fazer munição de qualidade, a grande lote, e a um preço justo, eles querem fazer um preço muito bom e muito atrativo. Então, CBC, se prepare aí que vocês tem um concorrente, ano que vem já estão vindo com tudo. E a terceira notícia é sobre a Arex, que é a fábrica eslovena de armas, a princípio eles vieram pra Anápolis, fica em Goiás, aqui em Goiás, né? Eles montaram a fábrica, ela está autorizada, já tem até data de inauguração. Eles ultimamente estavam meio parados, mas agora por causa desse corona aí que parou mesmo. Mas a fábrica sim vai inaugurar em 2021, ano que vem, então teremos uma fábrica nova em 2021 de munições e uma de armas. Teremos concorrência aí finalmente, lembrando que a Springfield está em processo de autorização, a Sig Sauer, a CZ, essas marcas estão vindo pro Brasil, falta autorizar. E pessoal, sinceramente, precisamos de pessoas novas no alto comando ali do exército, pra que esteja mexendo com essa parte, né? Do Colog e tudo. Precisamos de novos representantes, os que estavam antigos, todo mundo já sabe que está atrapalhando tudo, as SFPCs estão todas fechadas, os órgãos públicos estão tudo trabalhando, SFPC fechado, pessoal, isso é um absurdo. Pessoal, o Bolsonaro está fazendo um esforço danado pra deixar tudo funcionando, a máquina pública funcionando e cruzaram os braços, não vão mexer mais em processo e vai acumular tudo, infelizmente a gente está passando por isso. Até a Polícia Federal está trabalhando, pessoal. Então, alguns conhecidos meus compraram arma pela PF, demorou uma semana pra ser autorizada. Então, eles estão trabalhando, o exército está de braço cruzado ali. Isso não pode acontecer, vamos pressionar o Bolsonaro. Primeiro, agradecer ele pela atitude, sabemos que agora que ele está do nosso lado, não nos abandonou e também não vamos abandonar ele nunca. E, além de agradecer, vamos cobrar pra melhorias no Colog, trocar o pessoal lá, colocar pessoas que estejam do nosso lado, ao lado do Brasil e das ideias que cumpram as ordens do Bolsonaro e não fique jogando contra igual estava acontecendo. Beleza? Então, ah, um detalhe sobre a Arex, o pessoal andou me chamando pra fazer teste lá. Então, assim que as coisas estiverem normalizadas, eu vou testar as armas daquele modelo que vocês estão acostumados, vou falar a minha opinião sincera sobre o que eu vi ali e eu estou bem curioso. Eu nunca tive contato, nunca peguei em mãos uma pistola da Arex. E são muito bonitas por foto, mas ao vivo, será que é tão boa assim? Veremos, né? Que serão as novas nacionais. E, por falar em nacional, o próximo vídeo que eu vou gravar aí pra vocês, vou demorar um pouquinho porque eu estou corrido, mas vou fazer uma comparação de Taurus em Bel, pra quem vai comprar a primeira arma e tem um orçamento limitado, eu farei um vídeo ali explicando as vantagens de cada uma. Beleza? Então, fica essas três notícias boas aí, podem comemorar. Um grande abraço pra todo mundo que cobrou o presidente e vamos lá agradecer e torcer pras coisas melhorarem daqui pra frente. Com certeza, com o nosso presidente aí no governo, daqui pra frente só melhora. Beleza? Um abração, até a próxima.